Hoje eu quero fazer um vídeo um pouco diferente, quero falar sobre algo mais pessoal e também revelar quais foram as 10 bandas e cantores que mais influenciaram a minha vida. Já falei antes sobre música clássica aqui, eu gosto, ouço desde pequeno, ouço ainda hoje, quando eu trabalho, já falei sobre isso, já dei algumas recomendações de compositores pra quem quer trabalhar. Mas hoje eu quero falar mais sobre o meu gosto pessoal, de como algumas bandas e cantores me influenciaram desde a adolescência, eu era roqueiro quando eu era adolescente, me vestia de preto, sabe, curtia rock and roll mesmo, tanto os mais clássicos, tanto os anos 50, 60, quanto mais pesado às vezes, heavy metal. Então hoje eu vou falar sobre essas bandas e cantores que eu ouvi ainda ouço. Primeiro de todos, Disparado, que é o meu favorito de longe, minha banda favorita de longe, realmente, já ouvi toda a discografia deles, fui pra Liverpool pra conhecer alguns locais onde eles estiveram, Cavern Club, realmente é a minha banda favorita, que é os Beatles. Eu conheci a banda por causa da minha irmã, minha irmã tinha umas fitas cassetes que ela tá jogando fora, e ela perguntou se eu queria dar uma olhada e ver se eu gostava de alguma coisa, e eu encontrei a fita dos Beatles, pus pra tocar, e quando tocou a primeira música, que era Yesterday, na hora eu já fiquei, sabe, vidrado naquilo, e fascinado, e eu vi aquela fita até não poder mais, realmente, é, adoro. Os Beatles é minha banda favorita, e no carro tem lá também no MP3, tocando, é, de longe é minha banda favorita, minha canção preferida é In My Life, bem, tem muitas canções favoritas, mas realmente, é, essa é uma que eu ouvi, assim, loop, às vezes no CD, tocando, 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 eu adoro. Depois, ainda vinculado aos Beatles, um outro cantor que depois em carreira solo também compôs peças incríveis, músicas incríveis, é o John Lennon. Imagina um hino à paz, à tolerância, ao amor ao próximo, e ele se tornou um ativista político e cultural, então, depois do fim da banda, até os anos 80, até quando ele foi assassinado, e realmente ele se tornou um símbolo também dessa luta pela igualdade, de respeito ao próximo, de fato, e tem muitas canções boas após o fim da banda, na verdade, tanto ele quanto o McCartney, eles eram os mentores intelectuais da banda, né, acho que o John Lennon mais como letrista e o Paul McCartney mais como compositor mesmo, mas eu prefiro mais o John Lennon do que o Paul McCartney. A outra banda que me influenciou muito na minha juventude também foi o Black Sabbath, principalmente com o Ozzy Osbourne, e depois com os outros cantores, eu já não curtia tanto, mas com o Ozzy, foi uma banda que marcou a minha juventude, convia muito, ia com meus amigos para os bares, onde eu fiz um cover do Black Sabbath, gostava muito, Paranoid, por exemplo, é uma música que a gente ouvia muito, e várias outras também, Iron Man, era uma banda que eu curtia muito, bem pesada, bem, sabe, macabra às vezes, mas é muito legal. Em quarto lugar, o Eric Clapton, bluesero, né, cantor e guitarrista de blues, eu não ouvi tantos discos dele, não conheço toda a obra dele, gosto muito do disco acústico dele, que tem umas versões incríveis de Tears in Heaven, de Layla, de Cocaine, então ele é um grande compositor, um grande músico, e eu via muito. Depois, outra banda que não é tão conhecida, talvez tenha uma canção mais conhecida, mas é o Steppenwolf, que tem um hino do rock que é Born to be Wild, que é de todos os motoqueiros, né, pessoal, por causa do filme Easy Rider, então se tornou associado aos motoqueiros, e é uma grande banda também, tem várias outras músicas boas, como The Pusher, e só pra revelar um segredo aí, Steppenwolf era meu nick, era meu apelido, né, na internet, quando eu comecei a usar a internet, isso logo no comecinho da internet, nos anos 90 ainda, quando eu ia pra sala de bate-papo, eu botava Steppenwolf, não era tanto por causa da banda, era mais por causa do livro do Herman Hesse, O Lobo da Steppe, mas também tinha a ver, eu gostava dos dois, então, por isso que eu usava. Depois, outro cantor que eu gosto muito é o Raul Seixas, isso também influenciou muito a minha juventude, eu ouvia muito, era uma época que eu lia Paulo Coelho, então ele tinha parceria com Paulo Coelho pra composição das músicas, e tem algumas músicas bastante esotéricas, bastante espiritualizadas, eu gostava muito, algumas mais críticas, então é um compositor muito criativo, com ótimas canções, como Gita, como Eu Nasci Há 10 Mil Hãos Atrás, como Tente Outra Vez, quer dizer, tem várias canções excelentes, e é muito bom de ouvir. A outra banda que me marcou muito foi o The Doors, com o Jim Morrison, com o Ray Brunswick, com o Robbie Krieger, e com o John Densmore, é uma banda incrível, realmente uma banda muito inovadora na época deles, eles tinham um estilo meio nittiano, meio jonesíaco, umas músicas meio psicodélicas, e que envolviam, como The End, ou como Light My Fire, quer dizer, é uma banda muito boa, e eu conheci através do filme, do The Doors, o filme até que é bom, é um filmezinho interessante, mas depois que eu assisti o filme, eu fiquei vidrado, e eu ouvi muito o The Doors, pra mim, o Raymond Arrec era um ideal de música, eu tocava piano, então queria tocar também The Doors, queria tocar Riders on the Storm, e essa música, Riders on the Storm, era uma música que eu cantava pro meu filho pra ele dormir, e ainda hoje ele pede, às vezes, pra cantar, porque ele gosta muito. Uma cantora também que me marcou muito, isso já era um pouco mais velho, já tinha nos 20 e poucos anos, foi a Elis Regina, a outra que tem muitas canções dela no meu MP3, é a maior cantora que já teve no Brasil, eu acho, era realmente sensacional, extraordinária, com uma potência, com, sabe, um impacto, uma emoção que ela transmitia nas canções dela, como Nossos Pais, por exemplo, é uma música extraordinária, bem, é do Belchior, mas a versão dela, pra mim, é muito mais impactante e forte, e ela tem várias outras releituras que ela fez, tem várias canções próprias, então ela é a grande cantora brasileira, e é muito maravilhoso ouvir a Elis Regina cantando. Outra grande cantora que me marcou também, já estavam bem mais velhos, já estava com 20 e poucos anos, 26 anos, 27 anos, foi a Nina Simone, cantora americana, ela lutou muito pelos direitos civis nos Estados Unidos, nos anos 60, se marcou muito a carreira dela, e ela tem grandes canções também, eu não conheço tanto a discografia dela, mas algumas canções, como I've Got A Life, ou Feeling Good, são canções que me marcaram muito, e que eu associo com um período muito específico na minha vida, e me transmitam as recordações. É uma grande cantora também, extraordinária, super impactante, vale com o feliz que você não conhece. Outra banda que me marcou muito também, e essa eu ouvia também exaustivamente, é o Jeffery Tall, uma banda britânica, e eles já estão mais na onda do rock progressivo, então eles têm um estilo já mais mid-bardo, com flauta, umas canções que remetem mais ao estilo mais celta, então é uma banda muito legal, o disco deles, Aqualanga, é fenomenal, ele tem toda uma história, toda uma crítica social, uma crítica à religiosidade, uma crítica à desigualdade social, então é uma banda incrível também, com canções maravilhosas, maravilhosas, a minha favorita de longe é, acho que Aqualanga, que é a música principal do disco, e Mother Goose, que eu gosto muito, o Ian Anderson tem uma presença de palco incrível, é uma coisa impressionante você vê-lo no palco, assim como ele realmente entra na canção, e parece que está possuído, sabe, é uma coisa muito incrível. E por fim, outro cantor que me marcou muito também, o compositor é o Leonard Cohen, que é um cantor canadense, ele também fez muito sucesso nos anos 60, 70, ele tem grandes canções, uma grande mensagem profunda nas canções dele, como Hallelujah, por exemplo, ou como Everybody Knows, ou Chelsea Hotel, no qual ele fala sobre o relacionamento que ele teve com o Diniz Joplin, ou seja, é um grande cantor, esse é um que, quando o Bob Dylan ganhou o Nobel, algumas pessoas falaram assim, olha, deveria ter ganhado o Leonard Cohen, porque é um compositor muito mais profundo, e também escreve livros, então talvez fosse mais apropriado, se fosse para dar para um compositor, que tinha sido o Leonard Cohen em vez do Bob Dylan, mas lembro recentemente, então já não tem essa possibilidade, mas é um grande compositor também, uma voz profunda, e que é para ouvir também, prestar atenção e relaxar. Essas são minhas dez bandas e cantores que marcaram minha vida, que marcaram minha infância, minha idade adulta, e que eu escuto ainda bastante hoje, sempre que eu tenho um tempo que eu paro, para ouvir uma música, eu ponho geralmente alguns desses aí, eles estão no MP3 do meu carro, e eu ouço constantemente. Quero saber de vocês, quais foram os artistas, quais foram as bandas, os cantores que marcaram a sua vida, deixe um comentário aqui embaixo, se você gostou desse vídeo, dê um joinha embaixo, deixe um comentário, me diga quais são as bandas que você gosta, bandas, cantores e cantoras, deixe um comentário aqui embaixo, assine o canal se não se não ainda, e se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau! 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 Tchau!